Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se! E se curtir o vídeo, clique em gostei! Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais! E hoje vamos falar sobre a teologia contemporânea. E o mundo do trabalho hoje tem ela, tão especial! Estávamos sentindo falta dela, você também! Come back, Mônica Hauke! Bom dia! Bom dia! Deus te abençoe! É bom te conhecer! É bom te ver! Oh, bom! Obrigada! Desfilando aqui o inglês da Carol Malta, com a nossa querida Mônica. O meu inglês, Tupiniquim! Você morreu de fome lá, Mônica, nos Estados Unidos? Não falo isso não! Não! Fome é uma coisa que certamente eu não passei lá! Eu estava no Canadá! Canadá, ió! No Canadá! Então, bonjour! No Canadá! Eu estava na parte inglesa! Ah, estava na parte inglesa! Porque francesa, assim... Aí eu passaria fome! Conta pra gente que bom que você voltou, estávamos com saudades! Você estava onde, no Canadá? Eu, na verdade, eu tinha trabalho em Vancouver, aí eu trabalhei um tempinho em Vancouver, depois peguei um carro e rodei 3 mil quilômetros, fui lá para as montanhas, tudo, e voltei para Vancouver, trabalhei mais um pouquinho e voltei para cá. E lá agora está calor, não é? Ah, está uma delícia! Numa das montanhas que eu estava, assim, a máxima era menos 2! Calorão! Minima de menos 12! Calorão! Calorão, Sérgio! No ósseo, né? Não, mas aqui também é bom, tudo é bom, né? Tudo é bom! É só a gente se adaptar! É isso mesmo! E vamos falar sobre teologia contemporânea! Como assim trazer esse tema para o mundo do trabalho? Não é estranho! Por isso que eu trouxe, gostei! Achei super diferente! Na verdade, eu estava assistindo um vídeo, ele é um historiador, filósofo, ele chama Leandro Karnal. E ele começou a dar nome, assim, a fazer algumas analogias e trazer todo o vocabulário da teologia para o mundo de hoje. Eu achei isso interessantíssimo, porque ele começou a falar e na hora me veio, assim, gente, isso tem tudo a ver com o que a gente passa no mundo do trabalho. Entendi! Ou seja, como as pessoas lidam com as coisas que não são materiais e como que elas tentam materializar. Esse que é o sentido que ele dá de teologia, né? Não tem muito a ver com Deus. Mas como também que, às vezes, a gente... Como que a gente trata, como que a gente cria algumas divindades, como que a gente cria muitas místicas. E mitos também, né? Que aí dá origem à mitologia, que é originada exatamente disso, né? Por exemplo, deuses que tinham um problema na perna, aí atribui alguma coisa, aquele é o deus do problema da perna. Aí vai criando. É nesse sentido que ele põe a teologia. Como que eu vou materializar aquilo que não é material? De que forma eu estou trazendo essa coisa? E ele destaca três teologias que são muito presentes, né? E nós vamos trabalhar todas elas aqui? Vamos trabalhar as três. A primeira é a autoajuda. A autoajuda. O que vocês acham de autoajuda? Eu estou mais para a ajuda do alto. Nós cremos mais nessa ajuda do alto. Eu creio mais na ajuda do alto. Como ele me diz autoajuda, só ajuda o alto que escreveu, né? Mas é uma questão... Mas é uma busca. As pessoas hoje estão buscando autoajuda de maneira, assim, incansável, né? Tudo é autoajuda, tudo é autoajuda. É uma busca e uma busca pela compreensão de algumas coisas. É uma forma. A autoajuda hoje, ela se transformou em uma teologia de como alcançar as coisas. É a forma como se alcança as coisas. Por exemplo, na teologia dessa autoajuda, o tempo todo você fala assim, o que eu quero, se eu quiser de verdade, eu consigo. Se eu quiser com vontade, eu vou conseguir. Aquela coisa assim, se eu mentalizar e se eu me esforçar... Tudo depende de mim. Tudo depende de mim. Não, mas mais do que isso, olha. Tudo que eu quero, eu consigo. Eu posso. É aquela sensação de que basta eu querer para ter. E só triunfo, né? A autoajuda, ela vai pelo triunfalismo também, mas por essa condição de uma autossuficiência humana, que muitas vezes é uma filosofia de vida excludente às coisas até de Deus, né? E você cria uma divindade interna. Interna. Você passa a ser o Deus. Você é o Deus. E como que isso funciona no mundo do trabalho? Você controla a sua vida? Como em qualquer lugar do mundo, não funciona. No mundo do trabalho, muito menos. Só que isso causa um impacto muito nocivo. Porque a pessoa chega... E silencioso, mãe. Exatamente, a pessoa, porque são crenças que vão ali se arraigando, se arraigando e elas vão determinando o comportamento das pessoas. E dentro desse perfil, no comportamento deles no mundo do trabalho, sugere aí pessoas que às vezes têm dificuldade de delegar, dificuldade de partilhar ali até a glória da equipe, as conquistas, as metas? A frustração. Tá, se eu quero, aí eu fico lá, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E aí, não aconteceu. Não, o poder da mente não funcionou. Como que eu vou lidar com isso? Qual que é a forma? É uma... É uma... É uma mentalidade que coloca assim... Você é a lei do menor esforço, às vezes? É, é um pouco... É a lei do menor esforço, mas voltado para um bibo. Então, eu quero, eu consigo. E aí você já tem no mercado de trabalho, entrando numa geração que já é extremamente, assim, despreparada para a frustração, para o sofrimento. Que é a geração Y, né? Que é a geração Y. Então, você ainda cria um ambiente completamente desfavorável para as dificuldades da vida. Você cria uma frustração, porque todos os livros, você vai ver os mais vendidos, é isso, é a gente que está com sucesso, é como ter sucesso. O próprio conceito de sucesso, ele é muito voltado para essa coisa estar muito distorcido. E isso gera consequências. Isso deixa as pessoas no ambiente de trabalho mais vulneráveis para o sofrimento, para a dificuldade, e elas ficam completamente iludidas com uma coisa que não existe. Fora que, em vez de você estudar e buscar realmente um conhecimento mais profundo, uma compreensão mais significativa das coisas, você se alimenta desse tipo de pensamento, né? Você vai gastar seu tempo lendo livros que são... É aquela motivação que dura cinco minutos. E aquela condição que, por exemplo, a pessoa que faz muito uso disso, por exemplo, nessa época que vivemos de crise, ela se motiva por cinco minutos para ir. Se ela sofre uma frustração, por exemplo, uma demissão, os resultados, eles são muito severos depois num nível de consequências, né? É, assim, o meu poder da mente está com um problema, eu não quis o suficiente, aí todo o ônus volta... Aí vem a culpa. A culpa, o sentimento de frustração, de inadequação, o que eu fiz de errado? E a tradução de culpa é, eu sou eu. É uma ausência do ambiente externo, porque é óbvio que você tem uma responsabilidade individual sobre as coisas, mas as coisas acontecem... Tudo é fruto daquilo que eu faço, mas também do meio. Existe a fortuna, a virtude, coisas que estão programadas, mas coisas que não estão programadas. Coisas que estão ao meu alcance, mas coisas que também não estão. Então, se você começa a se alimentar de uma crença que diz se eu quiser, eu vou conseguir, você vai se frustrar com aquilo que você não planeja. Eu vejo também, Mônica, não sei, né? Como vocês veem, é muito pesado, né? Tem momentos porque tudo depende de você, e tudo é culpa sua, tudo depende de você. Então, eu acho que, pro ser humano, a gente que vive nessa vida corrida hoje, o estresse até aumenta o estresse. O estresse não aumenta, não? Aumenta o estresse, aumenta, e você tá colocando, distribuindo todas as suas energias em um fator apenas, que é você. Mas não depende só de você, depende de você, falando de empresa, do cenário da economia, depende das pessoas que estão à sua volta. Ou seja, aquela compreensão mais abrangente das coisas, que acaba faltando um pouquinho. Da gestão de pessoas, de grupo ali, é fundamental. E o mais irônico é que muitas vezes os próprios gestores de pessoas são os que mais alimentam os seus funcionários esse tipo de material, né? Vamos dizer assim. Agora, tem uma outra teologia também, que... Ah, essa daí... Essa é a gente... Ah, essa é a Alconcúfero. Essa daí tá na frente todas. Mônica, e a teologia, então, como a Carol tá aqui levantando a bola, eu só vou jogar assim pra você fazer o gol, Mônica. Teologia da prosperidade. Pois é. O que a teologia da prosperidade tem a ver com o mundo do trabalho ou tem a ver até com as nossas vidas? Qual que é o problema disso? O problema é que ninguém... Se você crer apenas um Deus vitorioso, e é óbvio que Deus é vitorioso, que você tem um Senhor que é vitorioso, mas nega o Deus que fez um sacrifício, o Deus que morreu na cruz, o Deus que se esforçou, se você nega todo o ônus e fica só com o bônus, que tipo de Deus você serve? É um Deus que consegue tudo muito rápido, tudo muito fácil, e aí vamos pensar que a imagem de Deus é uma imagem de paz, vocês concordam? Sim. E é uma referência que tem que ser a mais forte. Então, se eu não for glorioso, vitorioso, e se, mais que isso, se tudo isso não se materializar em formas de bens de consumo, tem alguma coisa errada. O que também há aquele funcionário, aquele cooperador, diante dessas outras frustrações, por causa dos cenários todos, também ele vai comprometer o seu rendimento, porque ele vai ficar frustrado, vai ficar triste, introspectivo, e isso compromete o processo. Eu crio um Deus, que é um Deus completamente, assim, provedor de vitórias que são materiais, e quando eu não consigo essa vitória, ou seja, eu não sou filho de Deus. Porque, por exemplo, Deus não é aquele que me dá, Deus não é aquele que me dá o carro importado, que me dá tudo, o que acontece se eu não tenho o carro importado? Ou eu não sou filho de Deus, ou tem algum problema comigo. porque, de novo, é um pensamento voltado para o indivíduo. E é um pensamento fora do padrão bíblico, porque prosperidade é ausência de necessidade. Exato. É, o problema todo é você... Não é ostentação. ...querer transformar o significado de sucesso em coisas que são materiais, e principalmente bens de consumo, e riquezas que são completamente temporais, o que é riqueza hoje, não vai ser riqueza amanhã, nem foi ontem. E aí, você chega com o mercado de trabalho, as pessoas no mercado, elas têm essa visão de divindade. Eu tenho que ter, eu tenho que conseguir, eu tenho que conquistar. Mas ninguém, essa divindade não está ensinando. Eu tenho que sacrificar, eu tenho que perder para ganhar, eu tenho que trabalhar não só para mim, mas para o outro. Eu tenho que semear para colher isso normalmente. A gente fala de processo e de tempo. Eu preciso esperar. Esperar é uma palavra que, nessas três formas de teologia aí, que o Leandro Karnal, ele estabeleceu, esperar é uma palavra, vamos dizer assim, totalmente tenebrosa, né, Mônica? É, você não pode esperar, e você tem que materializar o significado de sucesso. E o que é o sucesso? Aí é que é a pior das coisas, que eu até vou deixar para a terceira etapa, que ele chama a terceira teologia. Teologia. Mas o conceito de sucesso, ele é estranho, ele é extremamente frustrante, e a forma como se busca esse sucesso, também é completamente equivocada. Porque é um sucesso, sem levar em consideração o esforço, o tempo, e as consequências daquilo que acontece. no caso de um gestor, de um empresário, não leva nem em consideração um quesito muito mais, que a gente viu nos dias aí da sua ausência, muito importante aqui com os analistas do SEBRAE, que é o planejamento. Essa organização estratégica, ela não existe. E aí, se frustra, as empresas fecham, os funcionários são mandados embora. E pensa assim, tá, eu quebro hoje. Se eu tenho dentro de mim um conceito de, de, a teologia da prosperidade, o que aconteceu comigo? Ou Deus me abandonou? Eu não sou filha de Deus? Deus tem filhos prediletos? É o tantão de gente que tá aí, hoje frustrado, que a gente vê e encontra por aí, pessoas que nós, até que pregamos a fé, temos essa TV confessional, são as pessoas desviadas, se frustraram com Deus, mas não com Deus, na sua essência, mas na forma de Deus, com que eles acreditaram. Na forma como foi apresentado, né? Porque isso não mostra que a jornada, ela gera um crescimento, a jornada é parte de um processo, importante. Aliás, a jornada é o principal, né? É tudo, como termina, é o resumo de toda uma jornada. Mas, todos os processos são importantes, inclusive a frustração, o não resultado, é você achar que você é um ótimo funcionário, e de repente, sua avaliação é desempenho, tem uma nota baixíssima, tudo isso faz parte. Mas, se dentro de você, você só acredita nas coisas que são, se você divide o mundo entre vencedores e perdedores, você cai na vala dos perdedores, e você não consegue se recuperar. E aí, não vai nem entender o princípio de Deus, às vezes, de passar pelo vale da sombra da morte. Mônica, antes da gente ir para essa terceira teologia, há um recado no nosso WhatsApp para você. Que coisa boa! Nosso WhatsApp, 984029756, esse WhatsApp veio de longe, lá de Icó, no Ceará. Eita! Oh, que legal! A Josefa, ela diz, gente, que saudades da Mônica, poxa, ela é top mesmo, que Deus continue a abençoar a Mônica, um abraço. Gente, ganhei meu dia, coisa boa! Que bom, fiquei feliz! Que delícia! Então, nós vamos ter um vídeo também, Serginho, um pequeno vídeo, ou a gente passa ele antes, ou a gente passa ele depois, de comentar sobre o empreendedorismo. Isso. Não tem nada de errado em ser empreendedor, até porque a gente está na semana global do empreendedorismo, então longe disso. Mas aqui, eu acho importante a gente conversar sobre a mística que se criou em cima do empreendedorismo. O Leandro, ele fala do empreendedorismo, porque hoje tem uma crença, o seguinte, a consequência do que eu quero, eu consigo, e a consequência de que eu não preciso ter esforço para ser um campeão é, o mundo está dividido entre vencedores e perdedores. E quando o mundo se divide em perdedores e vencedores, você cria uma distância muito grande entre um ponto e outro. e a realidade é que muitas vezes a vida do empreendedor é assim, um dia eu estou aqui, outro dia eu estou aqui, um dia é assim, nossa, eu sou o rei do mundo, aí no outro dia eu falo assim, ah, eu não consigo nada, aí no dia seguinte, nossa, hoje eu vou estourar, aí no outro dia, nossa, eu não consigo mais. Ou seja, a linha não é constante, tem dia que, na sua trajetória de empreendedor, tem dia que você vai ter dias bons, e tem dia que você vai ter dias ruins. e hoje, por exemplo, senta numa roda de amigos e fala assim, oi gente, eu fali. Primeiro que você não escuta ninguém falando isso, mas tem muita gente falando isso. Ninguém posta isso no Facebook. Ninguém posta. Mas isso é um problema, por quê? Porque nesse mundo onde só tem perdedores e vencedores, você não quer ser o perdedor, você quer ser o vencedor. E, na verdade, a derrota, o erro, a falha, isso é primordial para o crescimento do ser humano. Quando a gente estudava e errava uma questão, a gente não aprendia demais depois que a gente refazia a questão, que é a coisa mais instrutiva do que depois que você fez uma prova, olhar o que você errou, entender o que você errou e fazer de novo. É um conhecimento muito mais consistente, muito mais importante. Mas a mística que tem hoje em dia é que não, não, você vai empreender, você vai ter sucesso. E aí você cria os heróis, quem são os santos de hoje? É o Steve Jobs. Mark Zuckerberg. Por exemplo, eu tenho empresa de tecnologia, o Zuckerberg também. Se eu criar ele como referência, eu sinto e choro. Porque eu não tenho a idade dele, eu não tenho a conta bancária dele, eu não tenho o sucesso dele, porque o sucesso dele é dele, o meu é o meu. Mas o que se cria hoje é aquela comparação e aquela referência. quem são os santos, quem são as pessoas? Dá uma olhada no livro, na lista dos livros mais vendidos. São biografias de homens de sucesso. E é realmente muito interessante, eu até gosto de ler. Mas aquilo ali tem um lugar, aquilo ali tem uma função. é só você conhecer tudo o que aconteceu com ele, não vai acontecer com você. Se acontecesse, nós teríamos mil Facebooks. Não é isso que acontece. A verdade é, a maioria das pessoas vai falhar no empreendedorismo. Empreendedorismo tem que ter estômago, né? A gente tem muita aquela crença... Tem que ter resiliência. Tem resiliência. O pessoal fica lá, tem que ser criativo. Ideia todo mundo tem. Ideia é 1% do negócio. 50% é estômago. E o resto é persistência. Entendi. Então, essa mística, é uma mística assim, que faz todo mundo achar que é muito fácil. É mais transpiração do que inspiração. Exatamente. Mônica, aqui só para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, chega uma pergunta aqui para a gente, nosso WhatsApp. Ele não colocou aqui o nome, mas é de Belo Horizonte. Ele diz, como se motivar diariamente, sem se iludir com essas teorias fantásticas? Olha, se essa pessoa é casada, tem filhos, acorda, olha de manhã para a sua casa, para os seus filhos, essa é a sua motivação. Se você, por exemplo, não tem, ou então, olha para o espelho e pensa assim, quais são os planos que eu quero para a minha vida? Motivar com... Motivação, né? Ação por esses motivos. E é interno. Esquece que a empresa vai motivar alguém. Uma empresa não tem essa capacidade. Quem tem a capacidade de motivação é a própria pessoa. Então, isso é uma responsabilidade individual. hoje, quando eu quero desistir, eu olho para os meus filhos, eu olho para a necessidade que eu tenho de deixar um legado. Então, eu tenho os meus critérios e cada um tem os seus. Você veste a sua camisa. Exatamente. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. e aí seconde? E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.